Isto agora é super rápido, engraçado, já não tem aquele delay que eu fiz a primeira vez, engraçado, a câmera agora já reconhece o microfone logo, mais rapidamente. Vou limpar estes espelhos e aquele vídeo, porque aquilo está cheio de não sei de que, olha já está mais calmo isto, já não está aqui aqueles carros todos a fazer fila, porreiro pá. Agora quando chegar a casa vou ouvir o áudio, para ver se fica bem assim com menos 4dB. Eu como não tenho o microfone mesmo à frente da boca, o microfone está de lado na esponja daqui da bochecha. O som não é tão direto, não é tão direto, não precisa de reduzir tanto o ganho, não é? Ainda não experimentei assim com mais velocidade, porque este capacete faz muito barulho, passa muito ruído de vento cá para dentro. Eu não sei se isto se ouve muito ou não. Tenho que estar aí uma gasada. Vou experimentar. Mas eu também sou um gajo que falo baixo, eu não gosto de falar alto, não gosto de estar aos gritos. Não tenho necessidade nenhuma disso, nem gosto, nem faz parte do meu fitil. Gosto de falar assim, baixinho, suave. Se calhar vou por baixo, pronto, já que é assim vou por baixo. Vou experimentar ali na via rápida. Ai, é tudo parado meu, não sei. Mas o que é que se passa meu? Há coisas que não se entendem. Será por causa da escola? Mas é esta hora, os putos agora já não estão de férias. Os putos já devem estar de férias, não é? Se isto não for da escola, só pode ser ali por causa dos armazéns dos chineses. A malta faz fila para ir para os chineses, se calhar. Não percebo. Porque por aqui já não há mais nenhuma superfície comercial. Para este lado. Oh Deus, deixa-me passar, deixa-me passar. Passa agora atrás de mim, anda. Isto por aqui já não há nada que justifique. Nem estou a ver ali obras em lado nenhum. Não percebo. Ou é a escola, ou é os chineses. Das duas uma. Nas calmas, sem stress. Acaba por passar isto tudo. E não ter que estar parado numa fila destas. Porque isto aqui era... Então, a escola é aqui. Não se vê aqui nada. Não está aqui carros a entrar e a sair, nem nada disso. O chineses é aqui. Mas também não vejo aqui nada. Confusão. A não ser este palhaço. Eu queria ir para lá. Deixe-me ligar o intercomunicador. Ah, uma coisa que eu não vos cheguei a falar há bocado, quando falei da GoPro, que eu cheguei a andar com a GoPro 12. Uma coisa porreira que a GoPro tinha, aquela situação de ligar o áudio por Bluetooth. Eu cheguei a usar isto. E é incrível que dá para ligar com o áudio do capacete, do intercom do capacete. A confusão é mesmo aqui. É aqui. Ou seja, é aqui que o trânsito não escoa. São demasiados carros. E a travanca tudo ali. E estava eu a dizer, fiz a ligação com o intercomunicador do capacete e funciona, pá. Portanto, a malta que tiver intercomunicadores da Senna, porque este é o XCOM da Nex, mas isto é fabricado pela Senna, os menus e as ligações, os protocolos são iguais. Quem tiver deste tipo de intercomunicadores pode ligar à GoPro 12. Agora, o áudio não é grande espingarda, atenção. Está tudo parado para ali também. O áudio não é grande coisa. Pá, é... Tem pouca qualidade, tem pouco range de frequências. É mesmo muito limitado. Pá, nem sei se vou por ali, porque estou a ver ali um trânsito para ações. Um gajo de moto consegue passar, mas isto está... Muito complicado. Pá, pronto, ou seja, dá para usar, atenção, é usável, mas não é assim, pá, não substitui o microfone ligado ao Media Mode ou ao adaptador áudio. Não substitui, porque a qualidade é muito inferior. Não tem nada a ver. Pá, eu não sei. Se calhar até vou melhor ali pela verma da estrada do que aqui a passar no meio dos carros. Não acham? Eu acho que sim. Acho que é mais seguro ir por aqui. O que é que se passa ali? Se calhar o que aconteceu é mesmo aqui. O acidente, ou avaria, ou o que for, é aqui. Tá, que é que se passa. Mas por que é que estes carros estão aqui? Parados na verma? Não estou a perceber. Por que é que estes carros estão aqui parados na verma? Será que fizeram o mesmo que eu para virarem para a direita e não conseguem? Vambora, passa! Se calhar estes querem virar ali para aquele lado, pois é. É isso. Estes querem virar para ali para a direita, para o sítio para o meu trabalho. e estão a ocupar a faixa de fora. Eu aqui não consigo passar. Estou lixado com isto. Isto está mesmo, está parado de tal maneira que eu nem aqui consigo passar. Ou seja, arranjaram uma maneira de isto ficar tudo atrabancado. Não dá para passar ali porque os que vão pirar para a direita vão por ali. Não dá para passar pelo meio dos carros porque isto está tudo atrabancado, este gajo também não passa nem deixa passar, também não estou a perceber o que é que ele está a fazer, como quero dessas fogo, que ao menos se desse para ir por ali, e depois a malta está aqui a mudar de faixa, isto faz-me uma confusão, mudam de faixa assim de repente, sem ver se vem alguém atrás ou caraças, deixa-me cá ver se eu consigo ir até lá abaixo por aqui, então ok, exatamente, está tudo ali parado, aqueles carros estão na ver mas as pessoas que vão ali para cima, vou ver se consigo, devagarinho, fogo isto é, houve stress lá em baixo, de certeza na pontuação, para estar isto tudo parado, de certeza que houve stress lá em baixo, obrigado, eu até ligava aos 4 piscos mas, mas não é nenhuma emergência, eu não sei, não me sinto seguro a passar aqui no meio dos carros, não me sinto tão seguro, do que a passar ali pela, olha mas acho que vem lá uma ambulância atrás de mim, portanto eles vão ter que abrir para passar a ambulância, amigos, vocês redem-se, este camião, é que os gás não se arredam, pá, foda-se, são todos estúpidos, que nem com a ambulância lá atrás a pitar, eles não se arredam, fogo… Olha para isto, não se mexem. Fosca-se. Olha para isto, eles não saem da frente. Fosca-se. Foda-se. Ficou empancada lá atrás, certeza. Não conseguiu passar. Já ficou para trás, portanto ficou empancada. Foda-se. Que cena do mal. Opa, cheguei-se para a borda. Foda-se. Foda-se. Caralho, aqui em vez de se desviar, está a ir para o meio da estrada. Eu no fundo vou até podia ligar mesmo os 4 piscos. Se calhar até ajudo Já não posso fazer mais nada A partir daqui já não posso fazer mais nada Ajudei no que eu podia Acho que ainda ajudei alguns a arredarem-se Para a ambulância passar mais rápido mas mesmo assim É ali em cima da ponte de certeza A câmera ainda está a gravar A bateria desta câmera é espetacular Atenção Não tem nada a ver com as gopro E tal bateria enduro Bateria enduro Aquilo dura pouco mais Ou mesmo que a anterior Que as antigas Não vejo grande diferença Na duração Mas pronto Fosca A sério Meu Deus Será que agora compensa ir por aqui? Está tudo parado Alho para aquilo Daquele lado É ali no meio da ponte Jesus Impressionante Como uma coisinha Como uma coisinha Uma coisinha assim Numa Numa das artérias mais Movimentadas da cidade E obriga logo tudo a parar E obriga logo tudo a parar Foo Com careças Que Deus Não é Aquela caminha Parece muito e claro Jesus Cris E o cheiro A queimada Dos tragões Deve ser ali do lado direito E desvia tudo por aqui É menos uma faixa Ainda por cima A faixa de aceleração Quem vê ali de baixo Está tudo estragado Será que a ambulância Vinha para aqui Ou ia para o hospital Isto aqui não faz muito sentido Mas o gajo está sozinho Desvistou-se sozinho Que dá uma carrinha Ali Sei lá Nem vi nada batido Meu Deus O caos que ali está Para estar ali muito trânsito Aqui para este lado Deve estar calminho Os carros Empanquem todos ali Que cena Vamos ver este lado também Tudo parado Vamos ver se o áudio fica estragado aqui Com o guralho do vento 110 Vamos ver como é que isto fica Isto aqui tem control de velocidade Mas este está-se a cagar Para o control de velocidade Como ele já não para Parvalhão Parvalhão E para o lá de trás Para aqui Que se for Agora já não faz aquele barulho Que fazia lá atrás Da top case Já lhe coloquei a minha top case E a minha não faz barulho nenhum Esta top case é espetacular Mesmo em relação à JV que vinha com a Com a Forza 300 Não sei se vocês se lembram Porque a Forza 300 Vinha com uma JV De 46 ou 45 litros Não sei não a qualquer 47 litros E fazia barulho Fazia barulho como a caraças Esta aqui não faz barulho nenhum Espetacular Aqui é A decoração da cidade Também não estou a perceber Porquê é que tu me paraste É por ser uma moto Não percebo Osca-se Está bonito Ali é Aquela zona do Rio Também está muito a gira Isto agora aqui é uma rotunda Quer dizer Uma espécie de rotunda É uma cena estranha Mas pronto A partida é uma rotunda Aqui é a portagem Aquelas luzes aí para baixo Estão muitas giras E olha estas aqui Parece 3D Espetacular Olha uma confusão de trânsito Que é nesta cidade Por causa das obras do Metro Isto é o caos em todo o lado Bem mas daquele lado Não era por causa da meta Daquele lado foi A carrinha A carrinha avariada Ou estampada Não sei Não cheguei a perceber Eu por acaso Eu vi lá vidros no chão Mas Não vi a carrinha estragada Em lado nenhum Não sei Aqui tem lacinhos Olha só um Teu giro E olha lá Estou a ver aí o motão Que é frio Vamos ver como é que está a rua da Sofia Costuma ser das ruas mais bonitas Vamos ver Quer dizer Se o autocarro deixar Vais para onde meu Vais para aí O que é que estás a fazer Que está da direita Sério Vamos passar Isto tem um tanto de parada aqui Passar antes do autocarro Ai Jesus Tudo parado Meu Deus do céu Que caos que está esta cidade Fogo Olha para isto Mas não anda nem para um lado nem para o outro Este gajo não passa Acho que vou desistir Assim já não vou para a rua da Sofia Mas é embora Olha que ele bateu Ai opa Ai a sério Já vai haver merda Quero ver Já está tudo fodido Vamos embora Agora que ninguém anda Agora é que ninguém vai sair daqui Jesus Oh Deus me faz Que confusão Então se a partida não posso virar para a esquerda É porque posso virar para a direita Olha-me este gajo Pá Estão Estão pá Estou-me a ser pois a andar para trás sem ver Caralho pá Foda-se que é normal do caralho Foda-se eu não fugisse do gajo O gajo batia-me Ai que caralho Isto está tudo lixado para aqui Ai olha a decoração tão bonita Fogo Parece mesmo 3D Está muito a giro Mas está tudo parado Tudo atravancado Deus me livre Foda-se E agora com aqueles ali que bateram Agora ainda vai ser pior Ora bem Aqui tem traço descontínuo Portanto não tem nada que me impeça de ultrapassar Aqui é por causa dos semáforos Eu já não vou parar Desculpa lá Mas eu já não paro Por causa das obras do metro Lá está Cheezes Aí a Câmara Municipal Ali a relógio esconde na luz Está fixe Mas o que é que este ano aqui a fazer É não a passear? Não tem passeio daquele lado Ainda vai ficar verde para estes E o pessoal está dali Estes 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 Estas irregularidades Irregularidades aqui do piso Parece que a moto anda toda de lado E o cara Jesus Olha o que a 125 fazia isto tudo Quase a voar Por cima disto E o que é isto? Meu Deus Olha para esta Misérica Continuamos à Praça da República Ver o que é que aqui está Montado E depois vamos para casa Que o gajo não pode ir em frente Como assim não se pode ir em frente? Ah, estava a ver Ande lá senhora Fosca-se, sério Não percebi porque é que não se pode ir em frente Isto aqui não está ninguém a vir para cá Ui Coisa mais estranha Olha aí Olha mas esta moto aqui no empoderado É bem fixe Pronto É isto Ali Hashtag Coimbra Está feito Vamos para casa Está um frio do caralho Sosso Pô Esqueço a sério Meu Um gajo bem na puta da faixa E estes gajos metem-se mesmo assim Agora Vamos ver se aqui em celas há alguma coisa Normalmente não há nada Nem efeitos aqui em celas Mas Este gajo vai em que faixa? Você vai em que faixa? Caralho Oh velho arroz Boereré Não peguei a meuda pisar-te Deixa-te andar opa Vou tentar Estás bem? Estás bem Estás bem Bicho Bom trabalho Eu acho que ele nem sequer me conheceu Mas pronto Acho que ele pensou que era um fulano qualquer Numa scooter A comprimentá-lo Nem se apercebeu que estava aqui uma câmera Montada no capacete Ai que caralho Impacável Ai opa Não estou a lembrar do nome dele Foda-se Como é que este gajo se chamava? Chama Foda-se Foda-se Ai não me lembro Não me estou a lembrar do nome dele O gajo também não me via de scooter Via-me de O BMW Por isso Se calhar por isso é que ele não me conheceu E agora eu ir por aqui como eu costumava fazer com a 300 Acham que posso? Acham que é bom me chatear a cabeça Eu fiz pisca Mas aquele gajo quis ficar ali à minha espera Vamos ver se me chateiam a cabeça Se calhar chateiam Seja o que for A 125 passava aqui Portanto eu presumo que esta também deve passar Não é assim muito maior Empacável Evitámos ali uma volta Tinha que dar a volta Para passar por baixo Dali do viaduto E assim Não é preciso Vamos aqui para uma zona que está sempre gelada Não bate sol durante o dia Isto aqui é um gelo Que até mete em pressão Nota aqui algum barulho Na parte da frente Coisa que não me agrada nada Detesto barulhos parasitas nas motos Mas Numa scooter é sempre Difícil não ter barulhos parasitas São demasiados plásticos Mas Esta por acaso até Nesse aspecto Até me parece ser Bastante bem Montada Bastante bem construída Mas Também tem 3 mil e tal quilómetros Não é E aqui ainda está úmida a estrada Se calhar ainda é gelo aquilo Nem derreteu E nota-se que é muito mais frio aqui Pô Tchiii E aí a estrada vomita ainda Credo e o frio nas pernas Aí opa Estava a dizer como a mota tem poucos quilómetros Ou seja Ainda não Provavelmente os barulhos parasitas ainda não surgiram Podem surgir Agora ao longo do tempo Com a minha utilização Mas eu queria ver se tinha o máximo de cuidado Não malhar aí nem buracos nem tampas de esgoto Porque não queria nada que esta moto ficasse com barulhos A mota está nova Não há razão para Para eu não a estimar Não é? Porque isto é tal coisa De hoje à manhã Um gajo quer vender E quero estar descansado Quero entregar a mota Nas devidas condições E quero deixar um bom produto Para o próximo proprietário Que ficar com ela Eu pelo menos eu penso assim Sempre pensei assim Em todas as motas que eu vendi até agora Nunca Nenhuma delas Me deixou com peso na consciência Quando eu a vendi Nenhuma delas Tudo o que O que elas pudessem ter de menos bom Eu arranjei Nunca as entreguei Ou nada para fazer Tenho a minha consciência Completamente tranquila E eu quero que esta moto Um dia mais tarde seja também Esteja completamente em condições E tu passas E eu passo Não precisas de parar Eu também não preciso de parar Desde que não compliques Não me fodas a cabeça Siga Siga para vindo E é isso Posso dizer que A única moto que eu Não consegui vender Sozinho Por a particular Da minha parte a particular A única moto que eu não consegui fazer isso Não consigo É a BMW Não consigo Não consigo Porque o que ela tem Para reparar Eu não consigo pagar Como eu não consigo pagar Tive que aproveitar este negócio Que foi a troca Por esta scooter Porque a própria BMW Que me ficou com a moto Eles vão pagar Eles vão arranjá-la E vão vendê-la arranjada Claro Tem um nome a preservar Só que eles podem E eu não posso Eu não podia Por acaso tive sorte De a nossa relação Ser assim Uma relação séria E cordial Porque se não Eu estava Tramado a minha vida Eu tinha praticamente Que Arranjar a moto E depois Com o dinheiro da venda Pagar o arranjo Era basicamente Era praticamente isso Quis ter motas grandes E de marca premium É tudo muito bonito Mas Tem os seus custos Não é Isto não é Não é como arranjar Uma Honda Ou meia-ama Ou até mesmo Uma SIM Tem outros custos O material tem outros custos Por isso Meus amigos Olhem Um conselho que eu vos deixo Num dia que não comprem Motas de marca premium É lógico que aquilo é feito Para durar muito tempo E aquela de certeza Que durou muito tempo A moto é de 2007 Portanto o que a variou Já tinha o seu desgaste A moto tinha 80 e tal 82 mil km Ou o que era Portanto já rodou muito Já foi muito usada É normal Que as coisas Não estejam novas Agora Nem podia gostar Mas pronto Mas já pá Eu para vender Tinha que arranjar isso Como eu não tenho Possibilidades económicas Para arranjar Foi O melhor negócio Que eu podia arranjar Foi este Ficar com esta Scooter Que praticamente está nova Claro que não tem um valor O mesmo valor Da BMW Mas se fosse Fazer contas Daquilo que eu ia lá gastar Portanto Não foi mal de tudo Pronto Já estou a chegar a casa Um grande abraço Fiquem bem E até ao próximo vídeo Tchau